A CIDADE NO BRASIL Os professores deia devem ser mais técnico e não será mais a senhora de fazer alguma coisa em mim. A Heliaparaista hoje é de equipar a naturalidade, da grandeadia-drango é a arbitragem, mediação e autoimposição. Apesar dessas especificidades, eu vou tentar abordar de forma, um dos institutos com que eu quero tratar mais é a ideia de fundo, a ideia de como normas jurídicas podem surgir sem necessariamente estar vinculada a uma entidade estatal. Como já tinha adiantado na quinta-feira, o direito, enquanto um conjunto de regras que surgem em sociedade, servem à sociedade, ele tem formas diferentes de aparecer e de ser aplicado. Não sei se vocês lembram da ideia que eu expliquei dos dois tipos de modelo, que o direito surge de baixo para cima e de cima para baixo, como é que lembra que eu estou falando disso? E o que é interessante, até para ver na prática como é que isso funciona, saindo até dos modelos teóricos que eu apresentei na quinta e realmente para o que ocorreu na história da humanidade e o que ocorre atualmente, é perceber como é que o direito de fato vai surgindo nessa modalidade que, pelo menos na minha área, enquanto jurista e liberal, mas me chama atenção e me interessa, que é o modelo de baixo para cima. Nesse sentido, os institutos jurídicos ou eixos jurídicos, como arbitragem, mediação, autocomposição, negociação e tantos outros, eles têm uma longa tradição, de fato, que eu acho que posso chegar até a citar na quinta-feira, a arbitragem especificamente, ela já tem registros históricos que ela é utilizada há mais de 4 mil anos antes de cristo, já era utilizada, ela surge com a sociedade, começam a surgir as primeiras sociedades ali na região da Mesopotâmia, começa-se a utilizar-se a arbitragem em larga escala e, além dos outros institutos, eu vou tentar então dar uma pincelada apenas nesses institutos, apenas no conceito de cada instituto, para vocês terem uma pergunta com palavras aqui que vocês não fazem ideia do que seja, até para quem não é da área jurídica. Começando do mais simples para o mais complexo. O mais simples de todos seria o modelo de autotutela. A autotutela consiste basicamente em fazer valer a sua vontade para aplicar o que você considera justo ou correto, ou que você vê que você tem a razão, tem a razão jurídica para agir daquela maneira. Nesse sentido, não envolve nenhum interesse ou avaliação da outra parte, ou de um terceiro imparcial. Vou simplesmente acreditar, só para vocês terem uma noção bem clara, só para vocês terem uma noção bem clara, só para a teoria e para a prática que, com exemplos, começam a responder. Digamos que você tenha uma dívida contra a pessoa. Em vez de você ir até a pessoa e falar, ah, uma dívida é humano contra a pessoa, em vez de até a pessoa conversando, não, é aquela dívida que você tem comigo, a gente pode tentar negociar, você não tem condições de pagar, a gente pode tentar negociar, chegar a um meio termo, parcelar a forma, o pagamento. Ou então você recorrer a um terceiro para cobrar aquela dívida. Um terceiro, logicamente, parece no Estado, entrar com uma ação judicial para cobrar aquela dívida. A autotutela consiste em você se investir na cada pessoa, ou no local do trabalho dela e falar, oh, quero meu dinheiro. Você tem um direito, você tem um direito, que é receber aquele crédito, e você vai impor, precisa daquela pessoa para receber. Então, vocês percebem assim, que essa é basicamente a autotela. Você acredita que tem um direito a algo e você vai sim, em terceiro, ou sim, levar em consideração a outra pessoa para exigir cobrar daquela pessoa que cumpra o que você acredita, que tem a legítima pretensão a receber. Saindo da autotela, o segundo estudo é a autoposição, que tem várias modalidades, entre elas a mediação, negociação, que consiste basicamente em chegar a um, em uma geral, chegar a um consenso entre as partes que estão em conflito. Lembrando sempre que quando a gente fala em direito, a ideia principal, especialmente do ponto de vista social, é solucionar conflitos na sociedade. Esse é o papel do direito, de forma bem sociológica, resolver conflitos na sociedade. Nesse sentido, todos os institutos tentam resolver uma pendência que existe entre indivíduos, de qualquer tipo de natureza. A autoposição, então, consiste em botar as duas partes, uma que tem uma pretensão e a outra de quem essa pretensão deve ser satisfeita. Lembrando, então, aquela característica que eu disse que o direito tem da habilidade para a verdade, se eu tenho um direito ou alguém tem um dever, seja um dever positivo ou um dever negativo, ou seja, um dever ou de fazer ou de não fazer. A autocomposição, então, visa realmente botar as duas partes frente a frente e chegar a um consenso. Seria justamente aí entre a questão da negociação e que eu converso com uma parte, negocia com a outra para chegarem a um meio termo para que as duas partes fiquem satisfeitas com um acordo entre elas ou as outras modalidades, especialmente a mediação, que envolve já uma terceira pessoa. Ou seja, alguém que você expõe a sua situação, que você tem que ter essa pretensão, a outra parte que você está cobrando a pretensão vai explicar a situação dela e o mediador vai tentar chegar ouvindo as duas partes a um consenso, a uma forma que possa solucionar aquele problema que as duas partes se consideram razoáveis e que possam fechar completamente aquela questão e seguir com certeza de antes. Ou seja, solucionar o conflito, que eu acredito que é o principal. E, por fim, chegamos a um outro mais complexo, que é a arbitragem. Complexo, eu digo assim, comparado com os outros institutos. A arbitragem, de forma bem grosseira falando, seria simplesmente uma justiça completamente privada. em que sentido? É... O árbitro, ele é alguém que as duas partes confiam, escolhem voluntariamente para resolver o governo que elas têm. Elas têm uma pendência entre elas e falam, ó, para a gente não se matar aqui ou a gente não está conseguindo chegar a um acordo em comum, vamos levar o nosso caso para alguém que nós já desconfiamos, que vai analisar quem tem razão e quem não tem e vai decidir para nós. O árbitro, então, é primeiro um juiz que as duas partes escolhem, ou alguém que vai resolver a situação que as duas partes escolhem. E há outras questões também interessantes. Por exemplo, na arbitragem, as partes podem escolher o direito que vai ser aplicado. Ou seja, com base em que o árbitro deve decidir? Em comunidades antigas, especialmente de bairro e tal, o costume era a base, a base de fundo. O costume religioso, a moralidade daquela sociedade. Nesse sentido, o árbitro tomava com base o que a prática social, a lei social determinava. As partes traziam o seu conflito para ela e o árbitro decidia, ó, com base nos costumes e tal, essa pessoa tem razão e você tem que cumprir com o que ela está mandando. Ou você não tem razão, então não tem o que cobrar essa pessoa. Mas também, já nos dias de hoje, nas cidades onde a arbitragem é usada inclusive na rave escala, na verdade que poucas pessoas têm noção disso, as partes podem escolher o tipo de direito que é aplicado. No mundo de hoje, por exemplo, só vocês terem noção de como a arbitragem é bem, assim, livre, em que as partes têm de fato poder. Não é ao contrário do poder judiciário em que o Estado determinou o que é a lei e as partes têm que, apenas o juiz, em teoria, vai olhar o que a lei diz, vai olhar o caso concreto e vai dizer quem tem ou quem tem razão com base no que a lei determina. É, pelo menos, em teoria, deixando isso bem claro. Já na arbitragem, não. O que acontece é o seguinte. A parte, por exemplo, pode, por exemplo, escolher que o juiz vai decidir o ato em um acordo. Nosso árbitro vai decidir o nosso caso com base no direito do butão, o direito legal do butão, e o modelo processual, ou seja, a forma como o processo ocorre, com o início, meio e fim do procedimento, quem é testemunha e quantos testemunhos estão, vai ser o aplicado na Irlanda. Você pode fazer mesclas de direitos ou até mesmo criar normas jurídicas, ou, por exemplo, que o juiz vai decidir com base apenas na equidade, que é um princípio geral do direito. Ou seja, porque ele vai olhar o caso e dizer, ó, acredito que com base no que o intento mais correto, com moral, com costume e tal, essa pessoa tem razão, essa pessoa tem razão. Ou seja, ela dá uma ampla liberdade para que as partes determinem como o processo vai ocorrer, qual vai ser, com base em que a decisão vai ser julgada, e quem vai ser a pessoa que vai decidir aquele caso. Ou seja, é totalmente oposto do que ocorre no judiciário, e que você é obrigado a usar o juiz que era com o marco de que o problema ocorreu. O direito não é você que escolhe, é o Estado que determina, por meio dos seus postos representantes, representantes democráticamente eleitos. E, sem contar outras questões de fundo que não cabem aqui por causa da questão do tempo. Mas, realmente, a diferença é brutal entre os dois modelos, entre a arbitragem e a justiça comum, dado a forma como eles ocorrem na prática e suas consequências, que é o que me interessa tratar aqui. Bom, nesse sentido, então, a arbitragem, só para fechar o conceito da arbitragem, além de você determinar qual vai ser o direito, quem vai ser o juiz, como é que o processo vai ocorrer, quanto tempo o processo vai demorar, só para vocês terem uma noção, no Brasil, por exemplo, a média de um processo de conhecimento, que é aquele em que a causa está sinalizada, a média de um processo é de oito anos. Oito anos da primeira instância até STJSTF, vai resolver. Resolver quem tem direito, ou quem não tem direito. Aí, depois dos oito anos dessa primeira fase, tem a segunda fase, que é a da execução, que é condenada as partes, depois de todos os processos, não resolver, não cumprir. Ah, tá, a gente terminou, mas não vou cumprir. Aí a gente tem que pegar aquela sentença e ir novamente na justiça para fazer que o legislado faça aquela pessoa cumprir o que foi decidido. A média de um processo de execução no Brasil dessa segunda fase é de cinco anos. Então, vocês têm noção, o Brasil se gasta, em média, 13 anos para resolver um problema, um conflito judicial. Na arbitragem, pelo menos o que é determinado em lei, na lei de arbitragem que eu citei aqui na quinta-feira, aliás, faço uma correção, na quinta-feira eu cheguei a acertar que a lei de arbitragem tinha vinte e poucos artigos. Na verdade, é quarenta e poucos. Nunca dei palestra depois de mim em menos de três horas. Se me tomasse assim, fica uma mistura da sua cabeça. Mas, menos assim, o que eu tinha dito é continuar válido. A lei é muito simples, não é muito complexa, é bem básica e é muito neutra. E neutra em que sentido? Por exemplo, no que tange ao tempo. A lei de arbitragem determina que, no Brasil, um processo arbitral deve durar no máximo seis meses. Se você expor, o legislado tem mais de 13 anos, em média. A lei de arbitragem determina que é seis meses. Mas, aí que entra a questão interessante. As partes podem modificar o tempo. Ela não tem que obedecer o que a lei determina, não. Eu posso conversar com você que o nosso árbitro vai decidir tudo em um mês. Ele tem um mês para receber nossos conflitos. Um mês para nos dar uma decisão. Vai ouvir todas as nossas provas que a gente apresentar, as testemunhas que a gente apresentar, documentos e tal, e nos dar uma decisão. Ou seja, por isso que eu disse que ela é neutra. Ela determina apenas o básico, mas permite até que você faça alterações. Você não tem que obedecer o que está ali. Algumas você tem que obedecer, mas algumas regras são descartáveis. Você pode modificar na prática e com um acordo contra a parte. Então, só para deixar o vídeo depois dessa pincelada nesses institutos, o que é que me interessa em tratar, que é o que eu realmente vi e como vai ser vocês. Quando a gente pensa no que eu tinha dito, que é a visão sociológica do direito, que é resolver conflitos, a gente fala para pensar na nossa justiça, que é a questão do Brasil, que é o que nos interessa, porque nós somos brasileiros. Eu tinha dito que o número de processos arbitrais no Brasil cresce em uma taxa de 15%. Ou seja, a quantidade de processos que hoje ocorrem no poder de justiça do Brasil cresce em uma taxa de 15% em relação ao ano anterior. Atualmente, existem mais de 90 milhões de processos correndo no Brasil. É quase a total da metade da população brasileira no mundo do processo. Se levar em consideração, então, uma pessoa também tem algum processo, pelo menos. Temos dentre esses poucos milhões, uma pessoa também vai ter cada processo aí, se a gente for separar. Deve a conta que todo processo tem sempre em duas partes. Nesse sentido, eu plantei parar para pensar, se a função de criar leis, normas jurídicas, que sejam válidas, que todos reconheçam como válidas, ao menos, legítimas, e que elas acreditem que vão resolver o conflito que existem, os conflitos que existem naturalmente na sociedade, um direito que não cumpre com esse objetivo é um direito um tanto deficiente, um mínimo deficiente. Um direito que, ainda por cima, alimenta conflitos é um direito ainda mais perverso. Quando eu tenho em consideração, o que eu tinha comentado na quinta-feira, de que o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro como exemplo, mas uma tendência global, o Estado começa a se mirar cada vez mais nas relações sociais, tentando regular, normatizar, determinar como as coisas devem ocorrer, passo a passo, cada fase, cada procedimento, e cria punições ou demandas legais, possíveis demandas legais, você percebe, então, que a judicialização, a estatização da sociedade, que você vai ingestando cada vez mais nas relações sociais, apenas incentiva o conflito. Porque, ao invés de eu simplesmente tentar resolver amigadamente com você, porque, se eu sei que existe uma lei que determina que a gente deve agir assim e assim, por mais idiota que a lei seja, por mais básica que a lei seja, eu posso simplesmente recorrer para a lei judiciária. Especialmente quando existem incentivos para fazer isso. Que tipos de incentivos são esses? Que até tentam contrabalancear, por exemplo, o fato de que, os 13 anos, por exemplo, da média processual. O fato de que, a princípio, as partes podem pedir justiça gratuita. Ou seja, eu não posso... Justiça gratuita, a gente sabe muito o que é gratuito, Ninguém acredita que realmente é moço grátis, eu acredito. Sério, ninguém acredita que é moço grátis, eu acredito? Quer dizer alguma coisa de grátis, realmente? Então, nesse sentido, quando vocês param para analisar, você então tem... Ah, eu posso entrar com o processo contra alguém, eu posso pedir justiça gratuita, explicar que eu não tenho a quantidade de arcar com as custas processuais, e todas as custas que o prazo se envolve. E... Daí eu deixo rolar e ver. E no final, é até interessante, quando a gente pensa nessa questão do prazo processual hoje, a média processual, uma ação judicial vira, na verdade, uma... quase que um investimento. Eu entro com um exemplo, nessa área que atua com investimento. Direito trabalhista. Quem tem uma ação hoje na área trabalhista, sabe que você vai ganhar algo lá daqui uns 7, 8 anos, se der sorte, nesse prazo não está levando alguma coisa. Ou seja, você pensa não para hoje, para resolver o seu governo, você pensa para lá no futuro, lá no futuro eu vou ganhar uma quantia boa, eu estou investindo e processando você, que daqui no futuro eu estou ganhando alguma coisinha. É, claro, apesar disso é um péssimo investimento, ele vai precisar de todos os fatores, como fração e tal, mas eu vou entrar em detalhes aqui sobre isso. O que acontece então é que o palestriciário, e é isso o foco aqui da minha argumentação, ele apenas incentiva que os conflitos continuem ocorrendo e aumentem cada vez mais. Até porque, como eu disse, a conta de leis que é produzida diariamente, planos que são aprovados diariamente em Brasília, é enorme e está cada vez mais aumentando. Então, nesse sentido, o direito hoje estatal, ele, na verdade, não cumpre com aquela função que ele deveria cumprir, que era simplesmente pacificar a sociedade, trazer uma forma de solucionar o conflito e permitir que as pessoas continuem fazendo que elas bem entenderem, sem que entrem em conflito e oficina. O que é completamente diferente dos modelos que não são estatais. Não interessa... O sistema nosso, por exemplo, a arbitragem, que é o modelo mais complexo de todos. Uma das duas partes que concordam antecipadamente, antes do conflito ocorrer, que é uma arbitragem instituída, tem duas maneiras. Antes do conflito ocorrer, vocês fazem um contrato, e caso, eu faço um negócio com vocês, sei lá, de compra e venda, a gente pode encontrar no contrato de compra e venda, que se ocorrer algum problema entre nós, quem vai resolver isso vai ser um árbitro, ou um árbitro ou uma câmara arbitral. A gente escolhe quem vai ser o árbitro, e pode determinar ali mesmo quem vai ser especificamente a câmara arbitral, ou quem é o árbitro que a gente confia, a pessoa que a gente confia que vai julgar no nosso caso, que é chamada de cláusula arbitral, ou o bem de compromisso arbitral, que é quando já o conflito já foi instalado. Ou seja, ocorreu de um problema entre nós, a gente, ó, sabe pra demorar pra cara e vai receber esse problema na justiça. Bora levar os nossos planos pra um árbitro decidir? A gente escolhe um cara aqui que a gente, uma câmara arbitral que nós dois confiamos, ou um árbitro, alguém que a gente confia, e a gente leva no trânsito do cara e ele resolve pra gente. Vai ser rápido, não vai custar tanto, dependendo do cara do árbitro, e a gente pode continuar negociando. Ou seja, a intenção aqui já é diferente. Você não aposta no conflito, ou no aumento do conflito. Você visa se prender na continuidade ou resolver o mais rápido possível aquele problema que você tem com a outra pessoa. Os incentivos nesse sentido é diferente. E como nós aqui, que é a maior parte de nós aqui, a maior parte das pessoas aqui tem um mínimo conhecimento na área de economia, incentivos importam, especialmente a sociedade. tendo, por base nisso, quando a gente compara novamente com o Poder Judiciário, o incentivo que o Poder Judiciário dá, que as leis... Eu não gosto de usar a palavra público, porque o público na cidade é estatal. Existe esse atrito entre duas formas distintas de ver a sociedade, de resolver os problemas que surgem na sociedade, e de responder, pensar nas consequências das soluções que são dadas àqueles conflitos. Por isso. Precistei uma... apenas uma pincelada na nossa justiça da nossa justiça do Brasil. O que ocorre hoje, pensando justamente nessa situação esse atrito entre esses dois modelos de direito, como eu falei, a porcentagem que vai gastar ações da justiça aumenta cada vez mais no Brasil. E o número de juízes no Brasil, a taxa é bastante estável. Ela cresce a menos de 5% ao ano. A cada ano, a menos de 5% do corpo de juízes no Brasil aumenta. O que não... Dividindo entre o número de ações por juízes, cada juiz tem uma média de quase mais de 100 mil ações para julgar por ano. Aliás, a média de ações que o juiz brasileiro resolve tem que ir. A sentencia do Brasil é uma das mais altas do mundo. Ou seja, se a gente pega a média de ações com o juiz do Brasil, sentencia, ele tem uma decisão. Claro, a decisão aqui já pode ser reanalisada lá em cima, porque tem os recursos e tudo mais. Segunda instância, terceira instância. A média de ações é enorme para as condições que tem. E mesmo assim ainda não consegue dar conta para a demanda e é uma das mais altas do mundo. E vai continuar sendo cada vez mais, dado que a tendência é piorar. E por isso eu vejo até com... Ou não sei se por bom senso, ou possivelmente perceber que isso está dando merda, os ministros do STJ e do STF são até muito favoráveis à arbitragem. Eles vêm com bons olhos à arbitragem e à mediação. Tanto que agora o novo Código de Direção Civil tenta incentivar as pessoas a resolverem primeiramente seus problemas por esses institutos. O que eles estão percebendo é que nesse instituto... Inclusive, tem um site que é chamado arbitragem digital.com.br que está através da internet, as pessoas são estimuladas a resolver os processos de arbitragem. É, passo a passo a passo através da internet, o gosto de arbitragem... O... Teve um libertário americano... Ele criou em 2011 um site de arbitragem online. É, a ideia era... Por que você poderia contratar a câmera de arbitragem online por... 1.200 dólares. Você paga todo o processo. 1.200 dólares, 4.500 reais. Na época dava 4.500 reais, 4.500 reais no máximo. É, exatamente. O Brasil é 3.500 reais por parte. 3.500 reais, né? É. É um exemplo muito interessante, porque dá para você pensar na questão dos custos. É, por exemplo, eu falei que no Brasil um processo judicial é quase como um investimento no futuro. Segundo uma pesquisa feita pelo Banco Central no Brasil, só para vocês terem uma noção. É, uma ação em que se está cobrando 1.000 reais de alguém, dado o tempo que demora no Brasil para um processo resolvido, a mesma passagem de oito anos, né? Oito anos mais a função de cinco, treze anos. São uma novas duas partes. Treze anos. Se você pega treze anos de fato, para mil reais, você gasta mais do que você está cobrando. Você vai gastar mais do que você está pedindo. E a correção, a correção com tabela, não corrige realmente o valor. Até porque, no final das contas, você também não vai cobrar, vai também pedir a parte dela, o que mais, enfim. Dependendo do valor que você está cobrando. Mas não compensa resolver esse tipo de conflito com cobrança de idas pelas justiças. E que é o público. Porque aí você vai ao juiz, a justiça, buscando o justiça que você tem o seu direito. Mas a justiça não te dá o que tem o direito. Ela demora mais da justiça de direitos e de preços. 90% do orçamento judicial, no Brasil, 1,5% do PIB é só para a justiça brasileira. Sendo que desse 1,5%, 90% é só para pagar salários. Aí você pensa, pô, 90% de todo investimento que é venda na justiça brasileira é só para pagar servidor e juiz. Quanto esse dinheiro é pagado com infraestrutura, quanto esse dinheiro é pagado com modernização, é insano, são todos os incentivos errados, todo tipo de situação, realmente a coisa só piora e se agrava. E nesse sentido, eu acho fantástico quando você sugere essas iniciativas de, ó, a gente não tem que resolver isso, dificilmente. É uma coisa que, inclusive, quem é que assiste o seriado americano, especialista americano? Não sei se vocês percebem, claro, os policiais não seriam jurídicos e policiais, porque não tem muito o que fazer. Mas, geralmente, os advogados, eles, há um reforço, e isso é interessante, quando a gente quer citar a cultura americana, a cultura justiça americana, de tentar resolver o problema antes que vá para a justiça, o que não ocorre no Brasil. As partes, os advogados começam a negociar antes da coisa entrar na justiça, ó, geralmente assim, a parte que quer entrar com a acessão vai até o advogado da outra parte, ó, olha só, estou pensando aqui, porque a gente tem isso, isso, a gente está fazendo isso pra vocês, a gente tem isso, isso aqui, a gente tem, assim, mostra que tem um fundo direito, alguma coisa para levar ali, para ver o que a outra parte vai oferecer. Ou seja, a ideia de resolver aquela coisa não é se deve levar para a justiça. E olha que no judiciário americano, a coisa, o processo demora muito menos do que é que no Brasil. Mesmo assim, existe um incentivo de resolver a coisa extrajudicialmente. É engraçado porque tem até uma, isso que você diz, porque, assim, é a taxa de pessoas que fazem mediação, o que está no Brasil é baixíssimo, o número de pessoas. O último dado do CNJ de notícias que está desigualizado é que existem 3 mil mediadores para o Brasil inteiro, que são pessoas que trabalham voluntariamente para o imposto de mediação. É tão engraçado que, assim, você entra com a ação judicial, independente do tipo de ação, você vai ter uma audiência para conciliação. A audiência para conciliação, que é obrigatória. Não, tendo conciliação aí que você vai conciliar, ou seja, é meio ilógico, porque ao invés de você conciliar antes, para partir depois, você vai ter a primeira educação, tenta conciliar, se não der para conciliar. Ou, quem sabe, porque se eu tentando conciliar, eu não quero conciliar, né? E não dá nenhum, a gente. Não pode estar dentro do meu prestador, ou porque o conciliar não funcionou antes. E a mediação no Brasil é o mais precisar possível, porque a mediação, ela é essencialmente estatal. O mediador, ele tem que ter, com marca, fazer um cadastro de mediadores. Você tem que fazer, por causa do curso público, uma discussão de mediador. Claro que, como não existe uma lei de mediação no Brasil, a forma geralmente era voluntária. A gente precisa preencher essas vagas de mediadores, pessoas que se meditavam, e aí, com base no... os critérios, seja lá qual que eram feitos, escolhia quem era seu mediador. E agora que o novo CPC, o CPC, os homocídos aqui, que é na área, é o Código de Processo Civil, que determina justamente as normas que um processo ocorre no Brasil. Processo Civil, claro. A mediação, ela vai se tornar parte obrigatória do processo, a audiência de conciliação, no caso. Antes de você ir de fato para o juízo, você vai ter que correr uma desconciliação prévia. Prévia nessa malquice, claro. Você entra com a ação, e aí você vai ser obrigado a continuar de cara a cara para a pessoa, para lutar de alguma forma a resolver aquela situação. Mas na verdade, antes, existem pessoas que não sabem que elas podem resolver através da conciliação. Elas pensam que já entrando com a ação vai estar tudo resolvido, vai estar tudo pronto, e sabem que isso exige em daqui a pouco divulgando. Um pouco divulgado, e todos os institutos analisados são pouco divulgados. Tanto que a maior parte do que utiliza uma mediação arbitragem no Brasil são justamente empreendários. E isso faz sentido. Por que faz sentido? Por causa do que eu comentei anteriormente. Dependendo do que, por exemplo, de valores envolvidos, o processo da justiça vai demorar muito tempo, não tem condições de processar, um negócio tem que ser tomado, as medidas tem que ser tomadas de uma raiva possível. Não posso ficar dependendo de uma decisão judicial que eu não vou ficar a ser quando ela vai acabar. Quando eu digo que eu não vou ficar a ser quando ela vai acabar, é porque, se focando, eu disse que a média não pode fazer oito anos. Na minha cidade, lá onde eu nasci, lá na Bahia, tem casos com um, que, por exemplo, é um processo de inventário. Você faleceu, tem que passar uns beijos para ela, demora dez, vinte anos. Vinte anos você pegar a problema de alguém que faleceu e passar por os herdeiros dela. Isso foi antes da lei, que a gente vai tratá-la aí. A palavra que o Beto era, a palavra que o Beto era alterado, que agora parece que não foi meio cartório e tudo mais. Mas vocês perceberem a insanidade que é o poder de justiça do Brasil. Mas, voltando aqui ao que eu estava abordando, essa cultura, essa cultura que existe de incentivar o conflito e de cristalizar o conflito, ela é perversa, especialmente quando pensa no futuro da sociedade que a gente tem em mente. Sendo liberais, eu não sei vocês, a história de cada um aqui, como cada um conheceu o liberalismo, esse interesse das idades liberais. No meu caso, momento pessoal, no meu caso, eu conheci as idades liberais com 14, 15 anos. Eu tinha uma tendência muito autoritária, era jovem e tal, enfim, não que desculpe, mas uma tendência de que o Estado tem que saber isso mesmo. e o primeiro livro que me fez cortar essa tendência foi em 1934, do aula. Aquele livro me deu um choque tanto grande de levar as ideias que eu estava defendendo nas últimas consequências. Pera, 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 calma aí. Não é isso que eu quero, não. E aí, depois disso, o senhor de mil, na verdade, o seguinte, a quinta-feira, enfim, aí comecei a ter mais contato com o mundo no sentido contrário. Em vez de eu pensar na ideia de que tem que existir alguém que vai resolver todos os problemas ou que vai resolver todos os pontos de sociedade, eu comecei a pensar justamente no contrário. No sentido de que nós não precisamos de um órgão centralizador ou uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai determinar como, como, quando e onde as coisas vão ver. Ou alguém que determina esse é o caminho correto. o que motiva a ser liberal é justamente a ideia de que existam, enquanto indivíduos, nós somos seres tão complexos, tão distintos. Eu tenho certeza que, mesmo aqui, no meio de... porque, tem trinta e quarenta pessoas, tenho certeza que, mesmo aqui, nesse grupo de liberais, existem fortes divergências em diversos temas. e, esse é o que você sabe, e estamos aqui, professor, nesse lugar, a gente também, a gente, nós estamos aqui pensando, votados juntos, aqui, nesse momento, porque nós acreditamos nos ideias liberais. Mesmo assim, nós invertimos sobre várias coisas. Então, é simplesmente, eu comecei a me dar conta, um pouco, é acreditar que possa existir uma... possa existir pessoas e ideologias, ideologias não no sentido de... no sentido... é... da... que eu ponho o plano, o corpo dela, do post-marxismo, no sentido de que, um conjunto de ideias obrigatórias que todas as... não, mas, ideologia não é sentido de um conjunto de ideias gerais, que as pessoas defendem, ou servem de parâmetro. é... a ideia, a ideia central de que existe o caminho, o caminho, a verdade e a vida. Desculpa, é provocação. Quer queixar aqui? É nesse sentido, então, de que, enquanto sociedade, isso que é interessante no ser humano, na sociedade, é perceber que não existe um modelo, existe um mundo dos modelos, um mundo dos modelos, a infinidade de ideias, infinidade de caminhos, de práticas sociais, a ideia de que os costumes que você tem, inclusive, na Quintarquia, a forma como, pô, só você pensar o quanto nós avançamos na relação, nas relações humanas, em 150 anos, a gente foi do fim da escravidão para o fim das ideias de visão racial, e tantas outras questões que foram mitos, os conflitos de gênero, enfim, conflitos de opção sexo, opção sexo não, opção sexo é o que tem, não é nem preciso, é diferenção progressivamente com a sociedade, eu não gosto de usar muito o termo, a humanidade se humanizou porque só era tanto bizarro, mas nós começamos a se tornar mais tolerantes, apesar de tudo, apesar de, no terrível século XX, apesar do nosso histórico, a sociedade ela está cada vez ela segue um sentido de se tornar tolerante, de se dar conta de que eu, enquanto indivíduo, sou o universo, e você, enquanto indivíduo, também é o universo, nós podemos nos comunicar e exerger, mas é absurdo eu querer me sobrepôs por você, é absurdo eu querer me sobrepôs por você, e quando a gente leva essa noção para a área jurídica, que é o foco aqui do tema da minha palestra, nós nos damos conta de que determinar que a lei que é aplicada em Brasília deve ser a mesma lei que é aplicada em em alguma cidade do Rio Grande do Sul, ou a mesma lei que é aplicada em alguma cidade em algum município de Ribeirinho, lá na Amazônia, deve ser a mesma lei aplicada em alguma cidade do Sertão, é loucura! é loucura você achar que a mesma solução deve ser aplicada a todos esses casos, que todos os conflitos são semelhantes, é por isso que até que quando eu estava com um rapaz que você se nome ali, Breno, Breno, logo vai falar isso aqui, que ele está defendendo a ideia das vantagens do modelo, em que o modelo reikiano, basicamente, que as pessoas levam o seu conflito como um juiz dizem que isso tem que uma tradução jurídica, uma jurisprudência que a jurisprudência vai virar a lei. Nesse aspecto, a ideia, lógico, a visão de direito de baixo para cima. O que eu percebo é que esse modelo é, de fato, o que soa mais próximo dessa visão liberal. A ideia de que cada conflito é único e que quando você, além da perversidade da degeneração que existe hoje na nossa jurisprudência, porque hoje no Brasil, apesar de tantas vezes não produzidas, existe uma tendência jurídica de tentar fazer tanto que a jurisprudência tenha a mesma força que a lei. Tanto que existem alguns institutos que são aplicados hoje que são nesse sentido. Por exemplo, a repercussão geral, a suma vinculante, se o STF decidir de uma forma todos os juízes abaixo da jurisprudência devem seguir o que devem dar lá em cima. Essa visão de gessar é justamente o que não deve ocorrer. E até o risco cometer da tirania dos juízes. então, o modelo é que cada conflito é visto como único e que apenas algumas questões se incomum os rumem, é perceber, se dar conta de que para cada caso deve haver uma solução específica. E se para cada caso deve haver uma solução específica, não faz sentido eu tratar ter leis ou normas jurídicas que tentem esmiuçar como o Código de Napoleão tentou aquela visão positivista, nos seus mínimos detalhes como algo deve estar. Eu devo compreender que quanto mais liberdade eu dou de tentar resolver o possível que ele tem pelos meios possíveis, desde que sejam meios, claro, que violam as leis sociais, o leis sociais me refira aos costumes, à ética social, quanto mais eu dou a liberdade do indivíduo, para os indivíduos resolverem seu conflito em si, fomentando uma cultura de resolução de conflitos e não de incentivar conflitos, melhor. E é preocupante, especialmente para mim, como advogado, perceber vislumbrar o futuro que nós estamos construindo no Brasil, basicamente falando. Porque o direito, enquanto parte fundamental de qualquer sociedade que mantém uma sociedade integrada, já que ele visa justamente resolver conflitos, quanto mais o direito se mostre ainda eficaz em solucionar conflitos, foca no Brasil. Quanto mais que você percebe que o que acontece, não gosta de mim me processe. As pessoas vão perceber ou vão começar a ter descrédito. Se eu tenho descrédito na capacidade do Estado, que supostamente se arroubou o direito do único, só eu posso resolver conflitos na sociedade, apenas tem um monopólio da posição de conflitos, se as pessoas não começam a confiar, a confiar, a acreditar que o Estado tem realmente essa capacidade, o caminho, especialmente quando existe uma visão de cristalização do conflito, ou seja, eu não tenho incentivo para resolver problemas amigávelmente com você, vai ser apelar para as outras vias. E se o poder judiciário já é a concretização da violência, em que eu obrigo você ao meio da coação, ou você dá isso a outra pessoa, ou você vai para a cadeia, ou você apaga a multa, sei lá o que, eu alimento essa cultura. eu até tive uma certa conversa com uma pequena de dois rapazes, não sei o seu nome agora, sobre a importância de começarmos a expressão de nós, da nossa área, que até na área jurídica, poucas pessoas conhecem que uma arbitragem funciona como mediação de pessoas sim, lógico que a gente tem uma visão mais geral, se um cara lá que vai dar um pouco conflito, mas a arbitragem por exemplo é algo mais complexo, poucas pessoas na área jurídica têm ideia de que não funciona de fato, não tem uma visão de, tá, como é que ocorre o julgamento, ou seja, é julgamento que se fala, não sei, enfim, se a nossa área que deveria, justamente, nós, enquanto advogado, eu, enquanto advogado, no caso, viso justamente defender os direitos do meu cliente, de levar o, tentar achar uma forma de solução a uma forma que a pessoa tem, se nós não sentimos, enquanto liberais, que os conflitos sejam resolvidos sempre que possível na conversa, aqui se trata de que a outra parte também tem seus motivos, tem suas ideias, ou seja, suas razões para não fazer o que você espera que ela faça, se a gente humaniza essa relação, não nos vamos a nossa parte, e não tem nada pior do que alguém que tem uma ideia e não foi na prática, ou em vida foi na prática, ou é covarde, por isso que, até me lembro, é um apelo, é engraçado, eu fiz um apelo, eu dei uma palestra no passado, parece que você morre aí, eu dei uma palestra no passado, em Salvador, sobre a questão da terra no Brasil, e justamente sobre a questão da necessidade dos liberais começarem a tratar de temas sociais, porque isso é extremamente ridículo, é essa palavra, ridículo, que nós fazemos a ideia de que a esquerda, o debate sobre vários temas sociais é dominado pela visão esquerda, claro que é dominado, é de correr do debate. A questão da esquerda não vira um debate sobre gêneros do Brasil, ou sobre que as pessoas são adiçadas. Não dá para se perder a maioridade, a gente não tem ideias, a gente tem uma... é incrível isso, a gente espera a seguinte, a gente pensa, ah, as ideias não parecem corretas. como é que você pode atrair essas pessoas que têm conflitos sociais, que têm problemas na sociedade, problemas sociais existem e as pessoas esperam ter uma resposta a esses problemas. É simplesmente louco a gente achar que do nada as pessoas não começam a achar, não. aquele cara está falando um pouco de uma situação do problema, mas eu acho que você deve estar aí, porque eu acho que ele deve estar correto mesmo, esses caras que estão proponendo alguma coisa, eles devem estar tudo errados. Isso não faz sentido, a gente tem que mais sempre nesses debates. e, claro, está falando um aspecto da terra do Brasil, mas a crítica é a mesma na área jurídica. Nós temos que começar a trazer a levar cada vez mais para as pessoas mostrar, olha só, campanhas, palestras, seja participando de temas públicos, mostrar, olha só, você não tem que levar seu projeto, não tem que pegar seu projeto, seu projeto com meio de processo judicial, existem alternativas a gente vai criar o empreendedorismo social, se alguém quiser uma câmara arbitral social, uma arbitral comunitária, ir para a comunidade estabelecer uma câmara que as pessoas podem receber seus convites entre vizinhos, especialmente nas comunidades, aqui em Rio de Janeiro, por exemplo, que estou aqui em Rio de Janeiro há sete meses, a maior parte da cidade é composta por favelas, e são pessoas que não têm tipo de propriedade, ou seja, são pessoas que têm televisão de 24 colegadas, tem geladeira, tem até mesmo sky, mas não tem água no mercado, não tem esgoto, ou seja, não tem nem a posse de favel sobre a casa que ela mora, vive numa insegurança completa, imagina se uma pessoa que é completamente desvalida do poder público e que acredita que apenas o poder público tem que encontrar a dinheiro para oferecer a ele, é necessário que a gente comece a ficar cada vez mais a mostrar que não, nós não precisamos de alguém lá em cima que vai determinar o que vai receber esse problema, nós podemos receber esse problema, nós, enquanto divididos, nós podemos conversar, dialogar e buscar alternativas, pessoas alternativas existem e elas não são ilegais, e que nós, ou seja, o Estado brasileiro tem uma inseridência de proibir as alternativas de ocorrerem, ele dificulta que elas ocorram, mas ele não chega a pensar de proibir elas de ocorrerem, é necessário isso, por isso, esse meu apelo de que, seja lá de que vocês forem, mas especialmente os que são na área jurídica, começam a trabalhar com essa visão, dependendo de que a gente tenha em mente essa visão de que nós, enquanto liberais e futuros juristas, temos que começar a pensar em que administração nós queremos para o futuro, basta sonhar com o nosso poder liberal, ser lá com o poder de que a gente tem, que a gente tem, mas não adianta ficar imaginando não arregaçar as mangas assim, vamos lá.